Fala galera, tudo bem com vocês? Tô gravando aqui mais um vídeo da minha criação de tenebre gigante Eu não ia gravar esse vídeo não, mas eu quis atualizar pra vocês Eu queria atualizar pra vocês aqui novos acontecimentos, beleza? Então aqui eu tenho a minha caixa de besouro Eu fui tirar a fonte de umidade hoje Tô colocando a fonte de umidade aqui em cima Daí eu coloco a batata ou a cenoura aqui no meio E hoje quando eu fui retirar a fonte de umidade Tinha uma larvinha nova andando aqui Então eu já deduzi que tem já ovos e larvinha nesse substrato Como vocês podem ver ali, tem uma cabeça de besouro Eu acho que foi algum besouro que morreu E os próprios besouros comeram ele Então ficou só a cabeça aí Então eu vou retirar esse substrato Vou fazer a manutenção Pra quem tem dúvida é a segunda vez que eu tô trocando o substrato dos besouro O substrato vai vir pra essa caixa aqui É onde eu tô colocando as larvinhas para engordar E todos os ovos que tiverem no meio desse substrato Eles vão eclodir E vão crescer aqui Aqui eu já tenho larvinha maior Que já dá pra ver bem Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês Tá vendo ali andando? Quanto mais você mexe no substrato Mais larvinha aparece Daquele dia que eu filmei pra vocês Mostrando, já eclodiu muitas larvas Eu acredito que já tem umas mil larvinhas aqui E eu só vi um besouro que morreu Então, quer dizer que a minha criação Tá indo 100% Tá perfeito Não tô tendo nada de perca Os besouros tão acasalando Então, botando aí os ovos Como tem que ser Tô fornecendo fonte de umidade todo dia Tô oferecendo cenoura Tô oferecendo batata E daqui uns dias Quando elas tiverem As larvinhas tiverem maiores Eu vou colocar laranja Eu vou colocar fruta E eu vou alternando, né? Pra ter sempre aí uma fonte de umidade diferente Eles adoram Então tá aí, ó Eu já tô separando os besouros ali Já tem alguns Eles não gostam da luz, né? São 100% sensíveis aí, ó Então eles ficam todos embolados Aqui embaixo Deve ter mais escondido, ó Eu tenho muito besouro, galera Eu ainda tenho naquela caixa De larva Muita larva ainda que não virou Pra quem não sabe Eu tinha ganhado 100 larvas, né? Mas a pessoa mandou um pouco a mais Então com essas 100 larvas Eu vou conseguir aí Fazer aí o meu plantel E no futuro conseguir vender Pra galera também Larvas de ótima qualidade Tá beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Eu vou tirar esse substrato E vou colocar ali Tá? Só atualizando pra vocês aí A playlist de criação de tenebro gigante Tá bom? Um forte abraço a todos Não esqueçam de deixar o like Pra ajudar o canal Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend